Amiga, amigo ouvinte, que nossa fé nos ilumine para percebermos a presença de Deus nas relações humanas em que a vida é respeitada, dignificada e promovida, e procuremos assim também agir. No Evangelho de hoje, em continuidade à leitura de segunda-feira passada, Mateus, no capítulo 23, versículos de 27 a 32, nos apresenta as duas últimas sentenças, precedidas por Ai de vós, dirigidas aos líderes religiosos de Israel, no clima do conflito final em Jerusalém. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como os sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estáis cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas, e dizeis, Se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Com isto, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Nas grandes festas religiosas em Jerusalém, os sepulcros eram caiados, não só para melhorar suas aparências, mas também para serem destacados, em vista de evitar algum contato involuntário de alguém que, assim, se tornaria impuro. A comparação entre os fariseus e os sepulcros caiados tem o duplo sentido. Em sua hipocrisia, a aparência honrada e justa destes fariseus não correspondia ao seu interior, cheio de injustiça e discriminação. E ainda, a doutrina que emanava de seus corações era um foco de contaminação que desviava os fiéis da verdadeira compreensão do Deus de amor. Eram hipócritas em aparentar santidade e falar em nome de Deus, impondo uma lei que discrimina e oprime, deixando de lado o mandamento do amor, que acolhe e promove a vida sem exclusões. Hipócritas também em renderem homenagens aos profetas assassinados pelos seus antepassados e promoverem a morte de Jesus, completando a medida de seus pais. Jesus, com sua prática amorosa, abalando as tradições do antigo Israel, vem revelar o pleno amor do Pai, que a todos acolhe, comunicando vida plena. Que o teu amor para com teu irmão e teu próximo seja sinal da presença de Deus no mundo. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Ofereça sua vida e vocação com a canção Oferenda de Johnny Mendes. Vem te ofertar minha juventude, minha vida, meu coração, todo o meu ser. Ouça agora nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.